Música Valeu aí galera, presença de geral ali Code Night, primeira vez em São Paulo Pensamentos negros Pes cessas de direito junto com a pịtit Documento primeiro Gradua soleado Curtindo como de är não şurada em Collén near Pes cessas de direito junto com a p這邊 Já o brilho do tempo, E a liga é a terra, 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 E o seu arra o sol, A terra é a terra, E o que é a terra, Se inscreva no canal. 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 E... 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 Amor, Amor, Amor Amor, Amor, Amor Amor, Amor 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 Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.